Como um grão de mostarda Isso te diz o Senhor Você dirá Para a montanha Como que é? Mova-se, mova-se Você dirá Para a montanha Mova-se, mova-se Essa montanha se moverá Quem já foi na clínica e sabe Como que funciona essa parte, não sabe? Então, ajuda o irmãozinho que tá aí do seu lado Pra fazer igual você, tá bom? Vamos lá Se tiveres fé Como um grão de mostarda Isso te diz o Senhor Se tiveres fé Como um grão de mostarda Isso te diz o Senhor Você dirá Você dirá Para a montanha Mova-se, mova-se Você dirá Para a montanha Mova-se, mova-se Essa montanha Se moverá, moverá, moverá 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 Se tiveres fé como um grão de mostarda Isso te diz o Senhor Se tiveres fé como um grão de mostarda Isso te diz o Senhor Você dirá para a montanha Oba-se, oba-se Você dirá para a montanha Oba-se, oba-se Essa montanha se moverá, moverá, moverá Essa montanha se moverá, moverá, moverá Essa montanha se moverá, moverá, moverá Essa montanha já se moveu, já se moveu, já se moveu Quando Jesus fala, tudo acontece, né irmãos? Quando a gente fala, não acontece nada Mas quando Ele fala, do nada Ele faz tudo Lucas capítulo 15 Versículo 11 Eu vou ler um texto aqui um pouco longo Vou ler o texto todo Até o versículo 32 Porque se trata de uma história De uma parábola que Jesus está contando E precisaria que você entendesse ela como um todo Lucas 15 De 11 Até 32 A gente está com a projeção só desse lado aqui, né? E aqui está um pouco difícil Então, eu vou tentar acompanhar pelo telão Para você conseguir ler igual Se não der, eu pego aqui na minha Bíblia, tá? Que é uma outra tradução, uma outra versão Ali é a palavra de Jesus, tá? Jesus falando Disse mais Certo homem tinha dois filhos O mais moço disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem por herança E então, o pai repartiu seus bens entre eles Poucos dias depois O filho mais moço, juntando todas as suas coisas Partiu para um país distante E lá desperdiçou seus bens Vivendo de modo irresponsável Depois de gastar tudo Houve naquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então se colocou a serviço de uns cidadãos do país E este o mandou para os seus campos Para cuidar de porcos Ele desejava encher o estômago Com as alfarrobas Que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Ele, porém, caindo em si, disse Quantos empregados de meu pai Tem fartura de comida E eu estou aqui passando fome Vou me levantar Irei até meu pai E lhe direi Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados E levantando-se foi para seu pai Estando ele ainda longe Seu pai o viu Encheu-se de compaixão E correndo lançou-se ao seu pescoço E o beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos servos Trazei de pressa A melhor roupa e vestio Ponde-lhe um anel no dedo E sandálias nos pés Trazei também o melhor O melhor bezerro e matai-o Comamos e alegremos-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Havia se perdido e foi achado E começaram a se alegrar O filho mais velho estava no campo E quando voltava Ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças E chamando um dos servos Perguntou-lhe O que era aquilo Ele lhe respondeu O teu irmão voltou E teu pai matou O melhor bezerro Pois o recebeu o são e salvo Mas ele se indignou E não quis entrar Então o pai saiu e insistiu com ele Ele porém respondeu ao pai Há tantos anos te sirvo E nunca te desobedeci a uma ordem Mesmo assim Nunca me deste Um cabrito Para eu me alegrar com os meus amigos Chegando porém este teu filho Que desperdiçou os teus bens Com prostitutas Mataste para ele O melhor bezerro Mas o pai lhe disse Filho Tu sempre estás comigo E tudo que é meu É teu Mas era justo Festejarmos e nos alegrarmos Pois este teu irmão Estava morto e reviveu Havia se perdido E foi achado Amém Queridos Eu quero falar aqui Com base nesse texto Em mudança de mente Mentalidade Mentalidade De filho E mentalidade De servo Observa como era a mentalidade Do filho que saiu Ele havia deixado O pai 50% Mais pobre Levou metade Dos bens O pai dividiu A herança entre os dois O outro levou Para ter herança Naquela época Você tinha que pegar as postas Vender tudo E repartir dinheiro Entre os filhos E esse filho vai Perde tudo E quando ele estava Na pior Ele Lembra da casa Do pai E quando ele Lembra da casa Do pai Ele assume Para si Não mais Uma condição De filho Ele lembra Da casa Do pai Mas assumindo Um pensamento De servo Ele diz assim Eu vou Voltar Para a casa Do meu pai E vou dizer Para ele assim Pai Pequei contra ti E contra os céus Não sou mais Digno De ser chamado De teu filho O que eu estou aqui Pedindo É que o senhor Me dê uma vaga De empregado De servo Porque Ele já não Se achava Digno Do lugar De filho Por causa De tudo Que ele tinha Feito Ele não Conseguia Mais Se enxergar Como filho E porque Ele não Conseguia Se enxergar Mais como filho É que ele Se colocou No lugar De servo Hoje em dia Muitas pessoas Passam por Essa mesma Mentalidade Por causa Das coisas Que lhe acontece Por causa Da vida Que estão Vivendo Que as coisas Que vão acontecendo Chega um ponto Que elas não Se acham Dignas De serem Chamadas De filho Então as vezes Quando eu prego Aqui falando Você é filho De Deus Não é pelo seu mérito Mas é porque Ele quis É pela graça Então ele Morre na cruz Toma o seu lugar De pecador E te dá O lugar de filho Mas pra você Realmente tomar posse A porta Foi aberta Pra todos Mas nem todos Passam por ela A bíblia Até sugere Que Aqueles que vão Passando pela Porta que é estreita Que o caminho É estreito É um número Muito menor Do que aqueles Que passam Pela Porta larga Ou seja Maior aqueles Que não aceitam Do que aqueles Que aceitam A troca Da cruz Então não é todo mundo A porta está aberta Pra todo mundo Mas nem todo mundo Passa por ela Eu tenho que passar É livre e arbítrio Deus não faz isso Por mim O que ele faz É abrir o caminho E abrir a porta Então ele morre Abre a possibilidade E eu tenho que passar Como é que eu passo? Eu tenho que Acreditar Pela graça Nós somos salvos Mediante a fé Então eu preciso Acreditar Quando eu acredito Que aquilo que aconteceu Na cruz É verdade Eu tomo posse Da posição de filho Eu descobri Pelo testamento Que me foi deixado Que eu sou agora Herdeiro de Deus E co-herdeiro de Cristo A partir daí A Bíblia me garante Muitas coisas Primeiro Quem é nascido de Deus O diabo não lhe toca A Bíblia não mente Está escrito lá Mil cairão ao teu lado Dez mil eu estou à direita Mas tu não serás atingido Nenhum mal te sucederá Pra algo alguma Vai chegar a tua tenda Tudo que vocês pedirem Em meu nome Crendo que já receberam Será feito Está dizendo que ele abre Porta onde não tem porta A porta que ele abre Ninguém fecha Ele diz Eu te dei a chave Do reino dos céus Que vocês ligarem Na terra Estará ligado no céu E quando eu prego Tudo isso A gente ouve E se empolga E muita pessoa Se empolga Da maneira errada Porque ela se empolga Não dizendo assim Eu sou Ela se empolga Dizendo Quem dera Olha como seria bom Se isso acontecesse Na minha vida Porque elas não Elas acreditam Nessa palavra Mas elas não conseguem Crer que essa palavra É pra ela Ela consegue até acreditar Que Jesus fez isso Por ela Mas na prática Do dia a dia Não tem fé Não tem força O suficiente Pra tocar no mar E ver ele se abrir Pra dizer Pra tempestade Aquieta Não tem fé O suficiente Pra mudar A oração Do pai Me dá Pela oração Do pai Agradeço Porque já tem Mesmo compreendendo Tudo isso Uma coisa É você compreender Outra coisa É você conseguir Viver Então as pessoas Às vezes Têm dificuldade De se colocar Na posição de filho Por causa das coisas Que estão acontecendo Foi tanta Burdoada Foi tanta Humilhação De querer comer A comida dos porcos E não conseguir Que ele já não conseguia Se enxergar Como filho Logo eu Que já fiz isso Já fiz aquilo Já fiz aquilo Outro Já errei Já errei Tanto Já falhei Tanto Como é que eu vou Voltar agora Com a maior cara de pau Não Pra mim Então tem gente Que não consegue Tomar posse Da filiação Divina Porque a mente Está cauterizada Pelos problemas Da vida Que teve E eu entendo isso Não é fácil Você mudar um padrão Não é fácil Você passa a vida inteira Acreditando Que você não pode Você não faz Você não é Você é o menor Não dá certo Você passa a vida inteira Construindo Destruindo Construindo Destruindo Construindo Destruindo Aí chega alguém E fala assim Você é filho de Deus Você pode tudo Será? Será que é pra mim? E as vezes a gente Fica até caçando Justificativa Pra dizer Não é pra mim A gente fica Não isso aí É pros filhos de Deus Mas eu ainda não estou Nessa condição não Porque eu ainda tenho Esse negócio aqui Que eu não consegui mudar Eu ainda não consegui E a gente pega O nosso erro E faz crescer Porque aí dá sentido É mais fácil Eu acreditar Que eu estou bloqueando A manifestação Do poder de Deus Por aquele ato Que eu cometi No passado Do que eu acreditar Que eu estou bloqueando Por uma condição atual Que é a minha resistência A minha mente Aí tem gente Que busca coisa De dez anos atrás Pecado de dez anos atrás Pra dizer assim Não, mas Joguei fora a oportunidade Reveses da vida Podem servir de bloqueio Eu vou fazer um evento Depois vocês entram lá Seguem lá no Instagram Que eu vou anunciar ali lá Porque eu não tenho a data ainda Estamos procurando na agenda Um evento Que serve muito pra crente Sabe por quê? Porque nós vamos falar Sobre auto-sabotagem Sabe quando Deus diz Pra você assim Vai E eu sou contigo Aí você Sabota Você começa Para Começa um negócio Para Começa uma obra Para Começa uma jornada Para Começa a estudar Para Uma vez ou outra Circunstância Se é um ciclo Na sua vida Aí já é sabotagem Porque nós temos Reveses da vida Que nos impedem De ser E eu vou tratar De cada um deles Nesse evento Um por um Um por um E nessa situação Um dos Reveses Da vida Desse indivíduo Fez com que ele Entendesse O que é o lugar de filho Mas não consegue Tomar posse Mentalidade de ser Foi lidada Pelo seu passado Agora tem Outro filho Esse outro filho É o bom Ele não saiu De casa Ele não gastou Os bens Ele fez Tudo que era Certo Socialmente falando Ele cuidou Do pai Cuidou da fazenda Cuidou dos negócios Socialmente É o garoto bom Ah Esse meu irmão Saiu Saiu Quebrou a cara E voltou Mas ele também Tinha a mentalidade De ser Ele disse Pai Como assim O senhor mata Sou o melhor bezerro Para dar Para esse meu irmão E para mim O senhor nunca Deu nenhum cabrito E o pai Diz assim Meu filho Como assim Eu não tenho Que te dar nada Tudo que é meu É seu Ou seja Eu só tenho Que dar para o servo O servo Não pode pegar Um cabrito Não pode pegar Um bezerro Se eu não der Ele tem que me pedir O servo Tem que me pedir E dependendo Do meu dia Se eu tiver De bom humor Eu vou dizer Para ele Pega É direito meu Ou dou Se eu quiser Agora o filho Não O filho já é dono Só que na cabeça Dele Apesar de ser Tudo certinho Também tinha Uma mentalidade De servo Então veja Que não é questão De você ter errado Ou de você ter acertado Na sua conduta É questão De mentalidade Você pode ser O melhor filho O melhor marido A melhor esposa A pessoa mais leal Mais fiel Da sociedade Tem um bom caráter Tem uma boa postura Um bom testemunho Perante toda a sociedade Um bom testemunho Perante a sua família Se você não mudar A sua mente Você não é filho E não é Deus Que faz isso Por você É você Que se faz Que tem que se colocar Jesus disse Pedro Quando tu Te converteres Apacenta as minhas ovelhas Ele não disse Quando eu Te converter Então a mentalidade De servo É verificada Tanto no filho Que errou Quanto no filho Que ficou Agora olha a mentalidade Do pai Com o filho Que saiu Quando ele olha O filho De longe Ele corre O abraça Olha a mentalidade Do pai Com o filho Que ficou Tudo que é meu É teu Quando Jesus Fala sobre Eu e o pai Somos um Ele estava dizendo assim Eu O filho Me pareço Com o pai Eu penso Igual a ele Tem como você ser um Com alguém Pensando diferente Pra você Ter unidade Tem que ter propósito Pra ter propósito Tem que ter visão E uma só Se tiver duas É divisão Então Jesus Estava dizendo Que a cabeça Dele De filho E a cabeça Do pai Pensavam igual Quem olhasse Pra Jesus E se conhecesse Deus Ia falar assim Vocês pensam Muito igual Vocês são igual Pai e filho É a mesma coisa E Jesus fala Eu e o pai Somos um Unidos Mesmo propósito E eu rogo Para que vocês Também sejam um Ou seja Eu me torno Filho Quando meu Pensamento Não é igual Ao do filho Que saiu E não é igual Ao do filho Que ficou Mas quando Meu pensamento É igual Ao pensamento Do Pai Qual é o pensamento Do pai Sobre o filho Que ficou Tudo que é meu É seu Você pensa assim Você consegue Pensar assim Tudo que é meu É seu Você consegue Falar isso Na oração Você consegue Se comportar Assim na oração Você consegue Ter a certeza De que tudo Que é de Deus Ele já te deu Você consegue Ter a convicção De que a cura Que você precisa Ele é médico Dos médicos Ele cura Qualquer enfermidade Ele já te deu A cura Que você precisa A cura pode ser Na alma Pode ser no corpo Pode ser no osso No sangue Na carne Pode ser até Que o médico Ainda não descobriu Mas ele é poderoso Pra te dar E o melhor de tudo É que ele já te deu Você está passando Necessidade Com alguma coisa Que você tem que fazer Que tem que comprar Que tem que pagar Eu estou aqui Como profeta de Deus Pra dizer O teu pai É dono do ouro E dono da prata Não importa Qual é a sua área Ele é poderoso Pra fazer o peixe Correr Pra dentro Da sua rede Ele multiplica O azeite Que está lá Na sua casa Está pensando Que precisa De algo extraordinário Do lado de fora O azeite Que está lá Na botija Ele multiplica E você ainda Vai viver De tudo Que sobra É o Deus Que eu conheço É o Deus Que você conhece E você acredita Que quando ele diz Assim filho Tudo que é meu É seu Ele está dizendo Isso tudo Eu já fiz Na vida de vocês Isso tudo Eu já te dei Você consegue Ter essa mentalidade Você consegue Viver Com essa mentalidade Se você consegue Viver com essa mentalidade Você não tem que estar Desesperado Preocupado O subsolo Açoitado Machucado Sentindo dor Mas do lado De dentro A paz Que excede Todo entendimento Estava com ele E ele fala assim Ô Silas Eu estou sentindo Uma vontade estranha Aqui Aí o que é Paulo Estou com vontade De louvar Ô Paulo Não é estranho não Porque eu também Estou sentindo A mesma coisa Louvar Lá no meio Da prova Da luta Da tribulação Isso é coisa De doido E lá no meio Diz a sorte Eles começam Deus não rejeita A oração Oração É alimento Oh Que coisa estranha Mas esse louvor Invadiu o céu E as correntes Quebraram Os soldados Não viram nada E até o carcereiro Se converteu Quem faz isso? Só Deus Faz através de quem? Dos filhos Você tem mentalidade De filho? Você consegue Acreditar Que na sua vida Vai ser desse jeito? Amém? Já está sendo Então você tem que ter A mentalidade Não de que você Pensa ser Mas você tem que ter A mentalidade Do que Deus Diz que você é E ele está dizendo Tudo que é meu É seu E você é meu herdeiro E ponto final E se alguém Achar ruim Vai discutir com Deus Quem quer ter Essa mentalidade A partir de hoje Levanta a mão E dá um glória a Deus Mas dá um glória a Deus Para o anjo ouvir É fácil a gente Querer ter mentalidade Do pai Quando o assunto É nossa herança Quando o assunto É nossa herança A gente diz Ota Estou no negócio Deus Muda minha mente Agora Se é para receber Glória Mas acontece Que a gente tem Que mudar Nossa mentalidade Ter a mentalidade Igual do pai Não é só Quando ele diz Tudo que é meu É seu também Mas olha Como é que o pai Agiu em relação Ao filho que Saiu Gastou tudo E voltou Como é que o irmão Mais velho reagiu O que? Voltou Cara de pau Eu me recuso Entrar na festa Eu me recuso Ter comunhão Com ele Na hora de sair Não quis saber Se a gente ia ficar Sozinho pai Não quis saber Se ia ter dificuldade Não quis saber Como é que a gente Ia penar Virou as costas E saiu Quis nem saber Da gente Agora a volta Não Não aceito Não aceito A volta De quem saiu Da casa E me deixou Para trás Não aceito E se você olhar Os argumentos Ele tinha até razão Mas a mentalidade De pai Não era essa E aí Você Na hora de perdoar É igual o pai Ou é só na hora De receber Porque se você É igual o pai Só na hora De receber E na hora De perdoar Não é Você não é Igual a ele Você cria No momento E destrói No momento Seguinte E depois pergunta Por que Deus Que eu faço Tanto esforço E não acontece É diferente É diferente O último Se fosse o irmão Estão recebendo Não teve Não teve Dobro Toma Toma o seu anel Mentalidade de pai Entra Entra aqui Entra aqui Eu e o pai Eu e o pai Somos um Sabe o que acontece Mente de Cristo Sabe o que acontece Imagem e semelhança De Deus Mas eu não é seletivo Quando eu quero Eu sou igual o pai Quando eu não quero Eu não sou Você pode fazer isso Pode O que você vai materializar Na sua vida Nada E só vai entender Esse mistério Quando chegar lá No céu E vai falar assim Você brigou pelo que? Você fechou seu coração Por causa de que? Por causa de De uma roupa Que ele recebeu Por causa de um anel Que ele recebeu Sendo que nem saiu de você Porque a sua roupa Continua sendo a sua roupa E o seu anel Continua sendo o seu anel Aí você olha e fala assim Mas quanta bobagem Por tão pouco Eu deixei de desfrutar Daquilo que Deus tem pra mim O melhor lugar Pra gente estar É no centro Da vontade de Deus A vontade de Deus Ela é boa Perfeita E agradável Não tem nenhum cargo Não tem nenhuma casa Não tem nenhum carro Não tem nenhum dinheiro Não tem nenhuma posição Melhor do que O centro da vontade de Deus No centro da vontade de Deus Você tem tudo O que você precisa E ainda muito mais Do que você pensa Porque é boa Perfeita E agradável Mas pra você estar No centro da vontade de Deus Você tem que Não se conformar Com este mundo Transformar-se Pela renovação Da sua mente E só assim Para que experimenteis O centro da vontade de Deus No centro da vontade de Deus Tudo que Ele fala Sobre você Acontece No centro da vontade de Deus Você faz o impossível Acontecer No centro da vontade de Deus O mar se levanta Mas você Acalma a tempestade E se não acalmar a tempestade Você anda por cima das águas De sorte que se você Passar pelo fogo Não te queimará Se você passar pela água Não te afogará E além de você Viver muito bem aqui Quando você Partir daqui Você é recebido No céu Onde você vai viver Pra sempre Como filho de Deus Ouvi Jesus dizer Vinde bendito De meu Pai O segredo então É transformar a nossa mente É converter a nossa mente Aprender a ser igual ao Pai Em tudo Porque lá no início Fomos feitos A imagem e semelhança De Deus O pecado nos deformou O pecado nos separou Mas Jesus nos reconciliou Se eu estou em Cristo Nova criatura sou As coisas velhas Se passaram E eis que tudo 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 se fez novo Vamos ficar de pé Vamos orar A gente ora aqui Pra agradecer Não é irmão Não é verdade Porque o que vai fazer Valer mesmo Não é oração As vezes a gente Pensa assim Vamos fazer uma coisa Sobrenatural Eu vou orar E a sua mente vai mudar É a única coisa Que Jesus não fez Com ninguém Mudança de mente É livre-arbítrio Isso mesmo Ele não fez com ninguém Mudança de mente Nem com Pedro Pedro Andar sobre as águas Expulsar demônio Tudo isso Mas mudança de mente É contigo Então aqui A gente só agradece A nossa oração É declarando A nossa oração aqui Vai ser declarando No mundo espiritual A nossa posição Nossa postura O nosso lugar de filho Mas o que vai fazer Permanecer É como você vai se comportar Quando passar por aquela porta Não só naquilo Que Deus diz Sobre você Mas também Naquilo que Deus diz Sobre o seu irmão E a sua mente Tem que ser igual a dele E a sua mente A sua mente É como você vai se comportar E a sua mente É como você vai se comportar Obrigado.